Olá, olá, queridos amigos, que alegria estar com vocês. Hoje temos um assunto bem importante, palpitante, hein? Terra curativa. Que beleza, podemos conversar sobre terra curativa. Estamos falando de argila e na aula de hoje você vai ficar encantado com tudo que você pode fazer com terra. É, eu estou falando com terra. Isso aqui é o mais adequado. E para que você se informe melhor, existe um tratamento com terra curativa e a gente chama de geoterapia. E aí a gente vai começar com uma alusão bíblica. Em um dado momento das escrituras está escrito que Jesus preparou um lodo de barro e colocou nos olhos de um cego e esse cego ficou bom. No livro de João, o Evangelho de João, capítulo 9, versos 6 a 7, está escrito isso aí. Não é de se estranhar, não, viu? Mas na realidade a ciência mostra que a terra tem um conceito de cura muito bom, não é? E geoterapia consiste na utilização das propriedades estruturais da terra curativa, seja ela argila, o que a gente chama de barro em muitos lugares do Brasil, seja lodo, seja as areias monazíticas, seja as areias do mar, não importa, cada terra tem suas propriedades curativas. As terras medicinais se caracterizam por ter um valor terapêutico que vai depender da estrutura da terra, dos componentes da terra. Então, os principais componentes da terra são, por exemplo, o oxigênio, o óxido de silício, dentre eles quartis e opala, que tem muito nas terras curativas. Elas são os principais elementos constituintes da terra, não é? A terra também tem cor que varia de acordo com o mineral mais predominante na terra, entrando em maior quantidade. Aquele que entra em maior quantidade vai dar a cor à terra. Por isso que existem terras brancas, que são muito ricas em cálcio, existem terras bem escuras, porque tem muito ferro, vermelho escuro, não é? Estão muito ricas em ferro, existem terras também pretas, mais de origem vulcânica, não importa. Cada uma delas, por sua composição, pode atrapalhar algumas coisas importantes do corpo da gente. As terras curativas, entretanto, têm que ser isentas de contaminantes, tá? As terras têm uma composição bem interessante, bem parecida com a gente, se bem que essa comparação é bem parecida com a do corpo da gente, não é? Por exemplo, o corpo tem potássio, tem magnésio, tem manganês, tem fósforo, tem carbono, tem cloro, tem cálcio, tem oxigênio, as terras também têm isso, ferro, tudo, não é? Existem algumas propriedades importantes das terras curativas que têm efeitos terapêuticos para a gente, não é? Mas, por exemplo, a terra pode ser atacada pelo ácido clorídico, especialmente argila, as terras argilosas, não é? Isso quer dizer que ela pode ser, pelo menos em parte, digerida. A terra precisa apresentar uma retenção de água, capacidade para isso, capacidade de absorção, de adissorção também, capacidade de retenção de calor, retenção de gases, poder antibiótico, poder escarificante, especialmente para uso externo, em termos de beleza, em termos estéticos, ela pode ter também uma capacidade redutora da temperatura corporal e também uma capacidade radioativa. Muitas terras têm isso, não é? Agora, a terra é recomendada por alguns, como o doutor Alberto Schneider, para algumas aplicações internas, mas nesse nosso encontro eu vou falar só de aplicações externas, está certo? Então, para uso externo, se aponta muito o poder anti-inflamatório, o poder antissético das terras medicinais, é o poder absorvente, antirreumático, anti-infeccioso, analgésico também, antitraumático, estimulante do processo de cicatrização, estimulante do processo de combate, de prevenção da formação de nódulos, né? A terra também pode ser desobstruinte, antitóxica, emoliente, reguladora do organismo, tonificante, estimulante, vitalizante e, por que não dizer, refrescante. É um alívio tremendo que se tem na pele quando se passa uma massagem de argila verde no rosto, pelo poder escarificante, limpador e desobstruinte dos poros que essa argila tem, né? Não tenho dúvida, os senhores, que qualquer coisa, qualquer cor de terra, ela pode ser medicinal. Às vezes você encontra uma terra mais clara, uma argila mais clara, às vezes você encontra uma argila mais escura, isso vai depender do componente. Por exemplo, essa vermelha que eu lhe mostrei está cheia de ferro, né? Por isso que fica assim, vermelhona. A mais clara é cheia de outros minerais, elas variam muito na sua composição de uma terra para outra, em sua qualidade, certo? Agora, é importante a gente saber como preparar uma argila para uso externo. Por exemplo, você pega uma argila que tem que ser colhida, a forma de colher argila medicinal é diferente, você tem que colher argila depois de cavar um metro, é que você começa a colher. Não deve ser uma área onde tem árvores, porque as árvores, através de suas raízes, podem levar matéria orgânica e bactérias para dentro dessa terra. deve ser uma área de terra virgem, sem passagem de ser humano, sem animais de criação, sem árvores. Pode ter uma vegetação arbustiva, com gramíneas, porque tem uma raiz que não é uma raiz profunda, mas uma raiz fasciculada. Se você cavar um metro, você começa a tirar a terra curativa. Põe ela exposta ao sol por pelo menos oito horas, você pode colocar duas, três horas, quatro, cada dia, até que ela fique bem exposta ao sol. A partir do momento que você colhe uma terra para usá-la para tratamento, você não deve colocar essa terra em contato mais com metal e nem com plástico. Conserva numa caixa de papelão, alguma coisa assim, um saco que não seja de plástico. Pode ser um saco de pano, pode ser um saco de papel, de papelão, mas nada de plástico e de alumínio para não alterar a capacidade energizante da terra curativa, tá bom? Então, quando você tiver essa terra colhida higienicamente, conservada higienicamente, desinfetada pela exposição ao sol a longo prazo, e até porque o sol ativa certas propriedades da terra, então você pode usar essa terra. É bom que você encontre uma terra esterilizada, e se você puder ter uma terra esterilizada, vai ser melhor ainda. Finalmente, quando a terra está assim, sequinha, pronta para uso, às vezes você compra em plástico, como eu lhe mostrei, porque é a forma mais adequada de embalar, mas quando você chega em casa, não tira essa terra curativa do plástico e vai usando, não. Bota numa caixa de papelão, e expõe ela ao sol por muitas horas, seis a oito horas, que é para você ter uma reativação dos princípios, dos princípios medicinais da terra, tá bom? Então, dessa forma, você vai ter uma terra mais curativa. Agora, quando você for preparar essa terra, você pega um recipiente de barro, de cerâmica, de madeira ou de vidro, que não seja de plástico e de metal, você já sabe disso, né? Junta água fresca pura ou faz um chá de alguma erva curativa, se você quiser usar a terra curativa para uma área inflamada de pele, uma área dolorida de pele, você faz, prepara um chá, por exemplo, de arnica montana, né? E com essa água do chá, você prepara a sua terra medicinal. Então, você junta água fresca específica numa temperatura normal, ok? E deixa descansar e com essa água já, né? Vai misturando a água até ficar numa consistência que solte da mão, que não fique grudando na mão, viu? Não é muita água nem tão pouca água. É numa consistência de massa, de modelar para algumas aplicações, por exemplo, um cataplasma. Agora, se você vai fazer um emplastro, uma compressa, você pode ter uma diluição maior, como lama, entende? Se você vai tratar o rosto, não é fazer uma escarificação, uma limpeza, desobstrução dos poros da pele, remover comedões, espinhas, aí a textura é de lama, tá? Você passa a lama e faz algumas massagens, né? direcionadas no sentido do rosto, no sentido das fibras do rosto, da musculatura do rosto, para não provocar estrias, não provocar linhas de expressão desnecessariamente. Então, a textura depende do que você vai usar. Ah, eu vou usar um cataplasma no abdômen, no braço, no ombro, no joelho, alguma coisa assim? Então, você faz numa textura de massa, de modelar, tá certo? Deixa descansar, amassa bem, e depois você vai, após esse cataplasma estar pronto, você vai colocá-lo. Joga, coloca sobre a pele, sobre ele coloca uma atadura de crepom, imobiliza ali para não sair, deixa ali por pelo menos duas horas, e depois você retira. Agora, quando você retirar essa terra curativa, jogue fora, viu? Porque ela puxou muita coisa do corpo. Você vai ver que quando a terra curativa sai, o cataplasma de argila sai, ele sai com a temperatura do seu corpo, mas deixou lá um pouco mais frio. Quer dizer, ele adestringiu aquelas coisas negativas que seu corpo tinha, processos inflamatórios, etc e tal, e deixou o melhor do barro, que é seus componentes medicinais e seus componentes nutricionais. Portanto, nutriu a sua pele, nutriu as estruturas, tem o poder de penetrar na pele para trabalhar mais internamente. Por isso, hoje você aprendeu a fazer um cataplasma de argila e como escolher a sua terra medicinal. Não é isso? Agora, se você gostou dessa aula, se sentiu que essas informações foram boas para você, eu quero lhe dizer que outras informações sobre a própria geoterapia e muito mais sobre outras formas de tratar o seu corpo de maneira natural, você encontra fazendo o curso de naturopatia da Indústria da Saúde do Brasil. Eles têm um bom curso lá e a gente ensina muito mais do que isso. São muitos professores, cada um melhor do que o outro, para lhe ensinar a cuidar do seu corpo de forma natural e até, quem sabe, formar você para que você cuide de outras pessoas como profissional dessa área, sempre usando a natureza em favor da saúde das pessoas. Veja em algum momento desse vídeo, vai aparecer as informações de contato da Indústria da Saúde do Brasil, uma instituição de ensino natural preparando pessoas para as terapias naturais. Eu sou o professor Silvio de Moura Bernardes, professor da Indústria da Saúde do Brasil e a gente se vê na sala de aula. Faz logo a tua inscrição para não perder a oportunidade. Tá?